Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Urê, sejam bem-vindos ao canal Sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um vídeo da série de obediência Esse é o quarto episódio aqui no canal da série de obediência Se você tá chegando nesse vídeo, já corre, vou deixar um link aqui Da playlist do canal a respeito de obediência, dessa série que tá sendo muito impactante, muito edificante Então se você não assistiu ainda os outros episódios, depois você assiste Não tem uma ordem pra assistir, você pode assistir de maneira isolada, não tem problema Então termina esse vídeo aqui e já acessa lá o canal, a playlist sobre obediência Cara, assiste que com certeza vai abençoar a sua vida E antes da gente entrar no assunto de hoje, no personagem de hoje, no texto que vai falar a respeito dessa obediência Eu quero que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações Pra você não perder nenhum dos vídeos, nem dessa série de obediência E nem os outros vídeos aqui que a gente vai trazer no canal a respeito de estudo bíblico Devocional, palavra, pregação Tudo isso pra abençoar, edificar a sua vida Te amadurecer na fé e fazer você avançar na sua vida cristã No seu dia a dia, no seu cotidiano cristão Amém, meu irmão? Vamos pra cima É só o começo, é a frase do final do vídeo, mas eu quero que você, cara, engaje nessa história comigo hoje A gente vai falar sobre Moisés Moisés é aquele que é conhecido como libertador do Egito A gente não vai começar com um texto específico hoje, a gente vai transitar um pouquinho dentro de alguns textos A história de Moisés é uma das histórias mais, com diversas nuances dentro ali do período histórico que Moisés viveu E também é uma história bastante longa A história de Moisés, ela começa no livro de Êxodo E ela vai até, assim, Moisés em vida, né? Até o livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco Que são os primeiros cinco livros da Bíblia Então a história de Moisés é uma história bem... Se fosse pegar só a história dele, fazer um panorama só da história dele A gente já conseguiria tirar vários ensinamentos Tanto a respeito de obediência, quanto a respeito de outras coisas Mas, hoje, como o assunto do vídeo é obediência Eu quero que você se atente a alguns detalhes comigo A gente não vai conseguir pegar todos os pontos de obediência da vida de Moisés Mas tem uns que, assim, eu gosto bastante e falam muito comigo E eu tenho certeza que eu falo muito com você também Então, ó, pra gente já engatar Pega sua Bíblia, seu papel, sua caneta E já vai anotando tudo aquilo que Deus falar com você nesse vídeo, tá? Gente, pra gente começar a história de Moisés Antes eu tenho que te dar um background daquilo que tá acontecendo Te dar um contexto do início do livro de Êxodo Qual é o momento da história que aquele povo está vivendo? Eu já falei pra você que Moisés foi chamado por Deus Pra ser o libertador do Egito O libertador do povo do Egito O povo hebreu, o povo de Israel Ele estava cativo no Egito há mais de 400 anos Isso já havia sido anunciado por Deus pra Abraão Lá, se eu não me engano, em Gênesis 15 Eu vou deixar a referência aqui pra você Exata, mas eu acho que é Gênesis 15 Deus já havia falado com Abraão Que a descendência dele Seria um grande povo Uma grande nação Mas eles ficariam presos, cativos Numa terra estrangeira Então, o que está acontecendo com o povo de Israel Já foi anunciado por Deus há muito tempo Mas como é que o povo de Israel chegou na terra do Egito José, filho de Jacó, ou filho de Israel Ele foi vendido ao Egito Se tornou lá, servo da casa do comandante Depois ele foi preso Aí ele foi auxiliado carcereiro Depois ele foi posto como governador do Egito E aí os seus irmãos e o seu pai foram residir na terra No território egípcio E dali, então, o povo de Israel passou a viver Só que, passando o período da vida de José E também passando o período Que aquele faraó, no qual José era abaixo dele Era submisso a ele, morreu Os outros subsequentes viam os hebreus Viam o povo de Israel como um povo ameaça Como uma ameaça pra eles E aí o faraó, no tempo de Moisés Ele começa a oprimir muito o povo Ele começa a botar mais carga de trabalho Exigir mais daquele povo Começou a não fornecer os materiais necessários Ou as ferramentas necessárias Pra que eles pudessem exercer A tarefa deles, né? A função deles, já que eles estavam cativos Estavam como escravos naquela região Naquele reinado egípcio E aí é nesse exato momento da história Onde o povo está passando lá por poucas e boas Na mão de faraó Que Deus, ele escolhe um cara Pra levantar E esse cara é Moisés Moisés, ele nasce num contexto Onde faraó, pra se prevenir De uma possível ameaça Porque o povo hebreu É um povo que sempre se reproduziu De forma abundante Eles sempre se multiplicaram Muitos filhos, família grande Então faraó, ele via isso como uma ameaça Cada vez mais o povo hebreu Ele se multiplicava Mais ele crescia E faraó pensava Vai chegar um momento Em que esse povo vai ser tão grande Tão numeroso Que eles vão conseguir vencer a gente Não vai dar pra gente controlar mais eles Então faraó, numa estratégia de controlar o povo Ele ordena Ele lança uma ordem De que todo menino hebreu deveria ser morto As mulheres não Mas todo menino hebreu deveria ser morto Após o seu nascimento Então é nesse contexto que Moisés nasce Só que a irmã de Moisés Ela coloca Moisés dentro de um cesto E coloca no rio Nilo No rio, a filha de faraó Estava indo se banhar no rio E aí encontra aquele bebê As mães de Moisés se apresentam E falam que podia amamentar a criança Leva pra mãe Aquele contexto que eu tenho certeza que você já sabe E aí quando o menino, no caso Moisés Já estava crescido O texto vai dizer Que ele foi morar no palácio egípcio Ele foi adotado pela filha de faraó Então Moisés Ele cresceu Ele foi instruído Com toda a regalia Com todo o ensinamento E contexto egípcio Então Moisés era um cara que conhecia Do Egito ali De faraó Ele morava na casa de faraó Só que em determinado momento Moisés é chamado por Deus Por isso será um pouco a história Moisés é chamado por Deus Nesse contexto de que Moisés é chamado por Deus É lá em Êxodo 3 Tem algumas coisas interessantes Quando Moisés é chamado por Deus Ele fala Deus, mas quem sou eu? Deus fala Moisés, você vai ser o cara Que vai libertar o povo O meu povo do Egito Eu escolhi você Eu quero que você vá lá Faça isso, faça aquilo Aí Moisés responde Deus, mas quem sou eu Pra executar essa missão? Tem muitos momentos Que Deus nos chama pra algo E geralmente, com certeza Tudo aquilo que Deus nos chama É muito maior do que nós Porque é um chamado de Deus Então a gente pensa Deus, mas por que eu? Deus, eu não nasci pra isso Deus, porque você me escolheu Deus, eu não tenho capacidade Eu sou limitado Meu querido, meu lindo Deixa eu te falar As suas limitações Ou as suas incapacidades Elas não são um problema pra Deus Na verdade Deus está te chamando Independente das suas incapacidades Porque quem te capacita É Ele Tem uma frase que diz Deus não chama os capacitados Deus capacita aqueles que são escolhidos Se Deus está escolhendo pra cumprir algo Cumprir uma missão Exercer um chamado Deus vai te capacitar desse chamado Quando a gente fala Questiona Deus Do porquê Ele está nos escolhendo A gente está falando assim Deus, no seu lugar Eu acho que eu escolheria melhor Você não está escolhendo da maneira correta Acho que você errou Você se enganou na sua escolha Quando a gente questiona Deus Da escolha dEle por nós A gente está falando Deus, talvez você tenha errado Só que Deus não erra Se Deus escolheu É porque Ele já viu lá na frente Ele já enxergou lá na frente Tudo aquilo que Ele vai fazer Em você E através de você Então o primeiro ponto de obediência Que eu quero trazer pra gente hoje É a obediência ao chamado de Deus Independente das incapacidades Independente dos nossos achismos Se Deus nos chama Nós temos que obedecer a esse chamado Escreve aqui Obedecer ao chamado de Deus Deixa aqui nos comentários Se você entendeu esse primeiro ponto Segundo ponto que eu quero destacar Dentre vários, como eu disse Da história de Moisés Um segundo ponto que eu quero destacar É a respeito da abertura do Mar Vermelho Logo depois que acontecem Todas as pragas ali do Egito O faraó, enfim, liberta o povo Libera o povo pra ir embora Eles chegam numa situação Onde eles estão Eles chegam no mar Eles estão no meio E logo atrás vem o exército de faraó E faraó atrás deles Pra, cara Matar eles Acabar Aniquilar eles E aí Deus Ele usa de um De uma estratégia sobrenatural Deus fala Moisés Sobe no monte Estique seu cajado Cara, eu acho isso maravilhoso E eu tiro alguns ensinamentos disso Porque Deus não somente Ele fez um milagre Ou manifestou Demonstrou seu poder ali Tanto pros hebreus Quanto pros egípcios Deus ali estava sendo pedagógico Deus estava sendo pedagógico Com o povo de Israel Ele estava ensinando O que ele estava falando? Olha, eu estou levando vocês Pra um novo caminho Eu estou levando vocês Pra uma nova terra A terra que manda leite e mel A terra prometida A terra que eu prometi Pros seus antepassados Só que no caminho Que eu vou abrir Pra vocês Sejam pra essa terra Algo tem que ficar pra trás Algo tem que ficar lá atrás A escravidão tem que ficar pra trás O Egito tem que ficar pra trás O faraó tem que ficar Pra trás Então Deus Ele está sendo Não só Um milagreiro ali Deus está sendo pedagógico Ele está ensinando No caminho pra viver o novo Você precisa Largar Esquecer aquilo Que é do passado Esquecer aquilo Que é velho E cara No caminho da obediência Deus tem um mar aberto Pra você passar em terra seca Eu anotei isso aqui No meu esboço E é uma chave poderosa Quando a gente caminha Em obediência Moisés Ele subiu aquele monte E ele fez aquilo Que Deus ordenou pra ele fazer Ele obedeceu E quando Moisés Obedeceu a Deus Deus abriu um caminho Pro povo passar No meio do mar Em terra seca Então No caminho da obediência Deus abre O mar Pra que a gente Atravesse Em terra seca Amém irmão? Vamos lá Pro último ponto O primeiro foi chamado O segundo foi A abertura do mar vermelho E o último ponto Eu quero destacar aqui É de um assunto Que eu sou apaixonado Na história de Moisés Na história Povo de Israel É um dos assuntos Da bíblia Que assim Eu sou mais fascinado E em breve Teremos uma série Aqui no canal Com certeza A respeito do tabernáculo Deus No capítulo 25 de Êxodo Ele instrui a Moisés A construção do tabernáculo E aí Deus começa Falando a respeito Das ofertas Ele dá as instruções A respeito dos materiais Como seria construído Deus escolhe os construtores E aí vai avançando Deus fala sobre os sacerdotes Fala sobre as vestes Depois Deus faz a consagração Dos sacerdotes E aí enfim Existe a construção Do tabernáculo em si Um pouco antes disso Em Êxodo 25, 9 Deus vai falar E farão um santuário para mim E eu habitarei no meio deles Façam tudo como eu lhe mostrar Conforme o modelo do tabernáculo E de cada utensílio Deus deu um modelo Específico a Moisés Como ele queria que fosse O tabernáculo E como ele queria que fosse Todos os utensílios Ao redor do tabernáculo O tabernáculo faz parte Da lei mosaica Faz parte da aliança mosaica Então Deus Ele dá todas as instruções Necessárias Para que Moisés Ele possa cumprir Aquilo No qual Deus havia chamado ele Que era a construção Do tabernáculo O propósito do tabernáculo É que Deus habitasse No meio do povo O próprio texto Que a gente acabou de ler Diz isso Só que tem algumas Algumas coisas Que eu acho maravilhosas No final dessa história Não dá para a gente Entrar em todos os detalhes Do tabernáculo Mas lá em Êxodo 39, 42 e 43 Vai dizer Os israelitas fizeram Todo o trabalho Conforme o Senhor Tinha ordenado a Moisés Moisés inspecionou a obra E viu que tinham feito Tudo conforme o Senhor Tinha ordenado Então Moisés Os abençoou Cara tem uma coisa Que eu aprendi com esse texto Eu quero compartilhar com você E já está finalizando o vídeo Quando Deus Ele é específico em detalhes Nós precisamos ser Excelentes em obediência Deus ele foi Específico Muito preciso E minucioso Em cada detalhe A respeito da construção Do tabernáculo E a construção De cada utensílio Cada coisa que envolvia O tabernáculo Desde os materiais As instruções Deus ungiu Aqueles que seriam Os artesãos Os construtores Deus escolheu Os sacerdotes Aqueles que iriam Servir no tabernáculo Deus escolheu Tudo Ele instruiu Tudo a respeito Do tabernáculo Mas ele falou Para Moisés Executar Essa missão Só que existe Algo muito poderoso Lá no Êxodo 40 34 a 38 Que é Depois de tudo Ter sido pronto Feito Do jeito Que Deus mandou A glória De Deus Habitou o tabernáculo Gente Para mim Isso é maravilhoso Vamos ler o texto Lá a partir do verso 34 de Êxodo 40 Vai dizer Então a nuvem Cobriu a tenda Do encontro E a glória Do Senhor Encheu o tabernáculo Moisés não podia Entrar na tenda Do encontro Porque a nuvem Estava sobre ela E a glória Do Senhor Enchia o tabernáculo Sempre que a nuvem Se erguia Sobre o tabernáculo Os israelitas Seguiam viagem Mas se a nuvem Não se erguia Eles não prosseguiam Só partiam No dia em que Ela se erguia De dia A nuvem do Senhor Ficava sobre o tabernáculo E de noite Havia fogo na nuvem A vista de toda a nação de Israel Em todas as suas viagens Cara Existe algo muito poderoso Nesse texto A obediência a Deus Manifesta a presença dele No nosso meio E a obediência a Deus Atrai a glória dele Na nossa vida Gente Isso é muito poderoso Porque Deus instruiu A Moisés Para fazer Tudo aquilo Para que ele Pudesse habitar Então a habitação De Deus Para aquele povo Deus habitar No meio daquele povo Veio através da obediência Que Deus pediu Aos homens Gente Isso é muito poderoso Em resposta A obediência Deus habita No meio De nós Não é errado dizer Que a obediência É a linguagem De amor De Deus Quando é que nós Estamos dizendo Para Deus Que nós o amamos Quando nós O obedecemos Quando nós O obedecemos A sua palavra Quando nós O obedecemos As direções claras Que ele nos dá Através do seu espírito Nós estamos dizendo Senhor Eu te amo Senhor eu te amo Porque Eu sei que o senhor Faz o melhor Eu sei que o senhor Tem o melhor Eu sei que o senhor É o melhor Então eu vou te obedecer Depende de qualquer coisa E depende de qualquer circunstância Por mais que eu não entenda Eu quero te obedecer Então gente Esse texto é Maravilhoso É poderoso Essa história Esse livro de Êxodo É incrível É impecável Eu acho Uma das histórias Mais lindas da Bíblia E eu espero Que esse vídeo A respeito de obediência E esses pontos Da obediência de Moisés Tenham te edificado Tenham te abençoado E quero que você também Compartilhe esse vídeo Com outras pessoas Eu tenho certeza Que vai abençoar Muita gente Amém meu irmão Deixa aqui um like Comentário Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder Nenhum dos próximos vídeos Deus te abençoe E vamos pra cima E é só com isso